Vamos divulgar, todo jovem que tem um curso superior que é habilitado, pode se inscrever no Corte Bombeiros. As inscrições e informações estão no nosso site, ou podem vir aqui, ligar para a gente, para a gente dar maiores informações. Os salários vão do nível de 5 mil reais para soldados e até 11 mil reais para ingressarem como oficiais. Então a gente pede aos futuros jovens que ainda não sabem a carreira que seguir, que venham fazer concurso e entrar nessa maravilhosa corporação que é o Corte Bombeiros.